O que tem chamado a atenção aqui no município de Rolim de Moura é a forma do descarte do lixo, dos resíduos de forma irregular pela população aqui no município. E a Sanderon chama a atenção da população sobre esse assunto. As pessoas às vezes descartam lixo de forma irregular, como você disse. Como é essa forma irregular? A pessoa pega o lixo e coloca diretamente no galão ou numa lixeira sem condicionar isso em saco. Na hora da coleta, o gari chega e não tem força suficiente para estar erguendo aquele galão. Muitas vezes ele tenta e pode até se machucar. Então, qual é a discussão, qual é o apontamento agora que a Sanderon começou a fazer a partir dessa semana? Que as pessoas acondicionem o lixo, o resíduo dentro de sacos plásticos. Aí sim, pode estar se colocando dentro de galões, na lixeira. Por quê? Quando o gari chegar para coletar, ele vai pegar um saco de cada vez e direcionar até o caminhão. Chegou outra preocupação também quanto aos garis, é o descarte. Por exemplo, a pessoa que está contaminada com a Covid, saber descartar realmente esse material, máscara, enfim, aquilo que ele utiliza. É até uma questão de prudência da pessoa que está contaminada de estar sinalizando o lixo descartado, porque o vírus tem um grande índice de contaminação. Então, é muito interessante que a pessoa, ao descartar o lixo e que se tem algum contaminado na casa, que ela vai lá e marca aquele saco de lixo com uma etiqueta vermelha, com um saquinho amarrado, ou um pedacinho de tecido, alguma coisa do tipo, para a hora que o gari chegar, ele poder identificar que naquela residência tem algum contaminado e ele cuidar da sua saúde. O lixo verde, na verdade a taxa de lixo que se é paga, as pessoas podem descartar pequenas podas. Quando ela, vou cortar uma graminha aqui, vou cortar uma plantinha minha, essa pequena poda, ela pode sim ser descartada junto com o lixo. Agora, quando já se tratar de números maiores, de quantidade maior, aí a pessoa tem que providenciar a destinação final correta. Qual que é a destinação final correta? Hoje, o antigo lixão, ele só recolhe esse tipo de lixo, que são lixo verde, porque ele não contamina solo, né? Você vai lá, vai depositar e ele, com o tempo, vai acabar contribuindo para o solo. Então, lá hoje, no antigo lixão, só pode ser descartado essa questão de lixo verde, de poda de árvores, poda de planta, gramas. Michele, hoje o município, ele faz o descarte de lixo, né? A população descarta o lixo e esse lixo, ele vai para o município de Cacoal, né? E é uma quantidade muito grande. Então, Mário, a nossa cidade é uma cidade que nos últimos anos cresceu muito, né? Saíram vários loteamentos e a nossa coleta de lixo, atualmente, ela coleta por dia cerca de 32 toneladas. O que significa isso? De quatro a cinco caminhões daqueles, né? Quando a coleta passa, quando a pessoa vê aquele caminhão, então nós mandamos para o lixão de Cacoal, nós mandamos para o aterro de Cacoal, cerca de quatro a cinco caminhões por dia cheio. Então, é muito lixo, né? A nossa média hoje mensal é em torno de 860 toneladas. E como eu disse, a nossa cooperativa, ela não está estruturada. Atualmente, tramita na Prefeitura Municipal um projeto para a construção de um barracão novo para a cooperativa, né? Esse barracão vai permitir que ela colete mais quantidades de lixo. Porque o lixo, ele é pago para tudo. Nós gastamos dinheiro com lixo. A população paga a taxa de lixo, que muitas vezes não é suficiente para custear esse serviço. E esse lixo a gente paga para coletar, a gente paga para transportar e a gente paga para a destinação final, que é para levar lá no aterro. Para os aterros, não tem que ir resíduo, tem que ir o rejeito, né? Porque no resíduo, faz-se a coleta seletiva, de plástico, vidro, papelão, alumínio, diversos elementos para ir para o aterro, somente os rejeitos. Então, quando a gente menciona esse problema de lixo, é um problema a nível nacional mesmo.